Camila Rodrigues está comigo aqui e vai trazer informação, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciou hoje a nova equipe da área de segurança pública e a Camila vai trazer pra gente as informações. Camila, bom dia. Oi, Aloares, bom dia pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui ao vivo no Balanço Geral. Foram 11 mudanças ao todo, tanto na Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Técnico-Científica e também no Corpo de Bombeiros. Essa mudança, segundo o Caiado, visa dar uma oxigenação nessas corporações, trazer gente aí com projetos novos, justamente pra melhorar a questão da segurança pública aqui no Estado. Entre os principais nomes, a gente tem André Ganga, que inclusive está aqui com a gente, que agora é o novo Delegado-Geral da Polícia Civil. André, eu queria que você começasse falando pra gente justamente quais são os desafios da Polícia Civil hoje. Boa tarde pra você. Boa tarde, boa tarde, Aloares, a todos os telespectadores. O desafio nosso é trazer essa operacionalidade pra Polícia Civil. Então nós vamos fazer um incremento de efetivo, aumento de cartório nas delegacias especializadas e também focar no combate aos crimes contra a mulher. Agora o senhor tava falando também, inclusive o senhor falou em discurso, né, de trazer 900 policiais que foram aprovados agora no último concurso público. E isso vai ajudar em que a Polícia Civil? Dar celeridade nesses processos investigativos? Sim, o curso de formação já começa em junho e rapidamente esses policiais já estarão disponíveis pra serem alocados aí nas novas delegacias. E isso acaba gerando uma celeridade em todos os procedimentos e também na parte investigativa das delegacias. O senhor já tem aí 20 anos de Polícia Civil, né, em São Paulo, depois veio pra Goiás, começou em Caldas Novas, acumula um extenso currículo aí, né, especializações. Como que essa experiência pode agregar no trabalho agora na Polícia Civil? Bom, a vantagem nossa é o que nós temos hoje. São 16 anos como instrutor na Academia de Polícia. Já passei como instrutor por cinco cursos de formação. Então, nós conhecemos quase todos os policiais, delegados, agentes, escrivãs, papiloscopistas, e isso nós conseguimos alocá-los nos melhores lugares, que entende a personalidade de cada um, e também essa confiança dos policiais em nós pra desempenhar um melhor trabalho. Essas experiências minhas como gerenciador de crise, negociador, isso facilita muito algumas situações de operações mais complexas, operações mais sensíveis, que nós podemos ajudar bastante. Justamente falando dessa questão de operações, é a intenção agora do senhor aumentar o número de operações realizadas aqui em Goiás? Sim, a ideia nossa é aumentar cada vez mais as operações, fortalecer o combate à corrupção, que é uma marca registrada do governo Caiado. As questões voltadas a crimes violentos, os roubos de veículos, homicídios, os roubos à residência, roubos a transeuntes, a gente fortalecer as investigações e o combate a esses crimes. O senhor também destacou um ponto importante com relação à violência contra a mulher, né? O Goiás, o Estado de Goiás já está no quarto ano consecutivo de só registrar aumento no número de feminicídios. O que a polícia pode fazer para justamente evitar que esses crimes aconteçam? Na realidade, esse trabalho tem que ser um trabalho bem integrado com o Batalhão Maria da Penha. Nós vamos fazer uma integração quanto a isso, aumentar a estrutura das DEANs, principalmente a estrutura da DEAN principal, que é a DEAN aqui de Goiânia. A ideia nossa é trazer como uma delegacia estadual, uma delegacia que consiga padronizar os procedimentos para todas as outras DEANs e também dar um apoio, uma estruturação para essas DEANs do interior. Muitos desafios de agora para frente, né, delegado? Bastante, mas a força de vontade para trabalhar, para trazer a segurança ao povo goiano é muito grande e com a equipe que está sendo montada, nós esperamos conseguir isso o mais rápido possível. Agradeço muito pela sua participação aqui, bom trabalho para o senhor. E aí, Aloares, teve outras, tiveram outras alterações também que eu vou citar aqui rapidamente. Na Polícia Técnico-Científica, o Ricardo Matos assume como superintendente. No Corpo de Bombeiros, o subcomandante-geral agora é Pablo Lamaro Frazão. E na Polícia Militar, o subcomandante-geral da PM é Clívis Pereira Sanches. E o chefe de Estado maior estratégico é Duvalino Câmara. Volto com você. Isso quer dizer, então, que o comando da Polícia Militar e o secretário de Segurança Pública não foram alterados, né? Exatamente. O secretário de Segurança Pública continua sendo Renato Brum, comandante da Polícia Militar, também do Corpo de Bombeiros, continuam os mesmos. Teve alteração só no comando aí da Polícia Técnico-Científica, que agora o superintendente é o Ricardo Matos, e algumas alterações nos subcomandos mesmo, dentro da própria estrutura. Camila, eu queria que se você ainda puder perguntar, primeiro eu queria parabenizar o André Ganga e também essa equipe, né? Que o governador Ronaldo Caiado indicou, é uma equipe atuante, né? É de fronte, é de operação, não são burocratas, porque infelizmente, quando tem ali, às vezes, burocratas, faz dificultar. O André Ganga, o Murilo Polatti e o Marcelo Aires também, que estão aí como delegado-geral adjunto e da Polícia Judiciária, são extremamente operacionais. E isso é muito bom, né? Isso é muito bom para a sociedade, tanto o Ganga, que tem uma grande experiência, o Marcelo Aires também, o Murilo Polatti. É uma equipe muito experiente, inclusive, com homicídio. Mas eu queria que você questionasse o diretor, delegado-geral da Polícia Civil. A gente tem percebido, nos últimos tempos, uma queda no número de assaltos, ou seja, a mão armada, mas um aumento estrondoso de crimes cibernéticos. Essa área, ele tem projetos para aumentar o número de delegacias, de policiais especializados? Porque a gente não está vendo mais aquele, né? É raro a gente mostrar aqui o assalto à mão armada. Agora, os crimes na internet viraram uma praga aqui no estado de Goiás, os golpes pela internet. Ele tem projetos nessa área para ampliar o número de delegacias, Camila? Delegado, o Oloares fez uma observação importante, que a gente não vê mais com tanta frequência o assalto à mão armada, né? Mas a gente tem visto cada dia mais os crimes cibernéticos, estelionatários atuando aí na internet, na Deep Web. Há projetos do senhor agora para justamente evitar que esses crimes aconteçam, fortalecendo essas delegacias? Sim, a nossa delegacia de combate ao crime cibernético, a DERC, hoje vai ser... a ideia nossa também é reforçar, o Oloares tem toda razão. Muitos criminosos que operavam antes na violência, hoje passaram a esses crimes virtuais. Então, a Polícia Civil tem que ter essa proatividade da gente continuar aumentando e evitando esses novos golpes, esses novos crimes aí que vão acontecer. Então, a ideia nossa realmente é aumentar a estrutura da DERC, porque hoje ela atende praticamente o estado todo. e para ter um reforço nessa investigação desses crimes.